Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje tem mais uma oferta disponível aqui no Serasa a respeito do cartão de crédito do Extra emitido pelo Banco Itaú, tá bom? Como falei nos vídeos anteriores, se você tiver um cartão aí do Itaú pelo Serasa disponível com alta chance de aprovação pode sentar o dedo aí no botão e pedir, tá bom? Porque é 80% de chances de você conseguir aprovação nesse cartão Dessa vez pessoal, eu estou aqui com a oferta do cartão Itaú Card Extra Visa Internacional um cartão emitido aí pelo Banco Itaú que tem vários benefícios quando você compra na rede de lojas do Extra E aqui como vocês podem ver o limite inicial de R$ 1.100 e anuidade aí de R$ 161,88 e você pode estar dividindo essa anuidade em até 12 vezes Lembrando que após chegar seu cartão, você pode estar entrando em contato aí com a instituição para tentar uma redução na anuidade ou pelo menos a primeira isenção grátis aí do primeiro ano, tá bom galera? Então para pedir esse cartão aqui pelo Serasa é muito simples e fácil em poucos passos você pode aí estar conseguindo aprovação nesse cartão, tá bom? Mas antes de começarmos aqui com esse procedimento deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Bom galera, aqui abaixo tem a opção pedir cartão você dá um toque e logo você já é direcionado para a página seguinte onde vai te pedir qual é a melhor dia do vencimento da fatura nesse caso vou deixar dia primeiro mesmo, tá bom? Aqui abaixo ele pede se você quer receber notificações via SMS por R$ 5,99 ao mês aqui vou deixar marcado em não em segredo você vai vir na opção continuar Bom galera, aqui como vocês podem perceber deu erro, né? Ops, algo deu errado mas não tem problema, tá bom galera? vou estar solicitando lá pelo Serasa é crédito também de forma bem simples e rápida então continue aqui comigo nesse vídeo Bom galera, aqui está a minha oferta de cartão de crédito do Itaú dessa vez tenho o Extra Visa Internacional ofertado aí pelo Serasa, tá bom galera? Limite inicial de R$ 1.100 comecei aí o pedido lá no aplicativo do Serasa e agora eu vim para o Serasa é crédito, né? lá inseri de início a minha data de vencimento, né? que é dia primeiro e marquei o recebimento via SMS como não, né? porque é cobrado uma taxa de R$ 5,99 por informações via SMS e aqui para continuar você clica aqui, ó aqui ele vai te dar a revisão do pedido oferta de crédito escolhida, né? vai te dar a bandeira do cartão a variante, a anuidade, o limite de crédito e a taxa de juros aí, né? o rotativo e o CET, tá bom galera? aqui a taxa média aí ao mês, beleza? aqui abaixo tem todos os benefícios que esse cartão oferece ofertas exclusivas nas lojas extras para itens selecionados 10% de desconto e todos os produtos qualitar nas compras realizadas nas lojas extras e no site frete grátis nas compras acima de R$ 149,00 no clube extra e até 50% de descontos em cinemas e muitos outros benefícios da Ocard fatura 100% digital mais simples e seguro beleza galera, aqui tá tudo certinho, né? aí você vem aqui na opção enviar para análise e aqui nessa tela ele vai informar o seu pedido foi processado e o e-mail de confirmação do pedido com o número tal será enviado para o e-mail assim que recebermos uma resposta do parceiro entraremos em contato lembrando que a resposta desse pedido leva aí em torno de 5 minutos a 24 horas, tá bom? dependendo aí da demanda que o Serasa tá enviando para o Itaú aqui você vem na opção acesse meus pedidos e aqui vocês podem ver, né? o cartão se encontra em análise pelo parceiro bom galera, aqui como vocês podem ver ele fala o seguinte aqui é o e-mail do Serasa seu pedido de crédito foi enviado para o parceiro recebemos seu pedido e em breve o parceiro Itaú Extra entrará em contato a situação do seu pedido em meus pedidos, beleza? e agora eu vou voltar aqui na caixa de e-mail pessoal e ver a mensagem aqui do Itaú, né? vamos ver aqui veja o status de solicitação do seu cartão Extra Visa Internacional Olá, ficamos muito felizes em contar que seu cartão foi aprovado em até 15 dias seu cartão chegará no endereço informado na proposta você também receberá sua senha para desbloqueio do cartão nesse mesmo endereço ou via SMS agora você tem um limite de crédito para usar como quiser e muitos benefícios para deixar o seu dia a dia ainda melhor para consultar, acesse o app Itaú Card olha aí galera finalmente aprovado mais um cartão do Itaú e mais uma vez pelo parceiro Serasa realmente está dando muito certo essa parceria do Itaú com o Serasa então galera assim que chegar o cartão irei fazer juntamente com vocês um box do cartão e irei mostrar também o passo a passo de como está fazendo o desbloqueio desse cartão então deixa aqui abaixo seu like se inscreva em nosso canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo e o link vai estar na descrição para quem quiser está solicitando o cartão extra visa internacional e aí 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 e aí